Tá, eu comecei a pegar a armadura do Soler, pra quem não sabe, personagem clérigo do Dark Souls 1. Por enquanto eu peguei a luva, a armadura, falta a bota, o capacete e o escudo. Tem que pegar uns certos itens e dropar pra um certo personagem pra conseguir progredir. Ah, deixa eu mostrar minha magiazinha nova que eu peguei. Lembra aquela centopeia gigante que tinha lá naquela região do demônio que a gente lutou? Então, aparentemente se você esconder atrás de uma pedra, você consegue fazer aquelas flechas gigantes matarem aquela centopeia gigante. Quando ela mata, aquela centopeia gigante, a gente ganha essa magia aqui, ó. É quase um Shazam! Então, bem legalzinha. Dá bastante dano. Lide com isso. Aí, ó. Invadi um cara no meu jogo. Toda hora, mano. Toda hora, cara. Não tem paz, velho. Aí vocês vão ver. Nenhum golpe é certo do cara. O golpe parece que pega. Não pega porra nenhuma. É uma merda isso aqui, velho. É um noob sou eu, no caso. Porque, ó. O cara tá, ó. O cara tá todo flicando já. Teleporta o caralho. Como é que você prevê onde o cara tá, velho? Ah, sabia que ia ser invadido. É. Tome. Aí, o cara teleporta, velho. Mano, como que você luta desse jeito, velho? Aí, como que eu vou gostar de PVP desse jeito? Olha isso. Aí, toma. Matou meu cara aqui. Insta-Kill. Um golpe, hein? Um golpe. Matou meu parceiro. Aí, pronto. Acabou. Olha aí, ó. Que beleza. Me manda um cara aí, ó. Ei, ei, ei. Ninguém chamou você aqui. Por que você tá aqui? Por que você tá aqui? Não faça isso. Rapaz, não faça isso de novo. Nossa. Ui. Não. Morri. Morri. Morri agora. Morri agora. Nossa. Ai. Crawl. Crawl. Ah, 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 ah. Foi. Opa, mais uma bonfire. Calabouço diritiu. Eu li alguma coisa sobre esse lugar hoje, velho. Que porra é essa, maluco? Mago Merlin, valeu pelo fome O horário 43 é mortal, velho Eita, essa eu absolvi pro céu, mano Quando você exorciza o espírito na base da brutalidade, velho Vai pro céu, inferno Opa Vai pro céu, inferno, não dá Que é bodybuilder, porra Caraca, eu li chave do arrombado Ferro de solda Ah, eu posso marcar as pessoas agora Mano, olha aquilo ali, velho Mano, olha aquilo ali Sério, dá pra ver, né? Dá Olha aquilo ali, cara Você entraria no lugar desse? Assim, você entraria no RPG? O mestre fala assim, então você entrou Uma dungeon E você encontra um bebê gigante com asas E corpo de lagartixa Ah, louco Mate com fogo antes que você reproduza É, meu filho vem pra cá porque... Ih, porra Tá, esse negócio não gostei não Como assim você errou, velho? Ele tava tão perto Vamos ver, meu querido Chiblimblas Morri Dá pra usar isso aqui, eu vou ter que me jogar, velho Eu não tenho medo pra me jogar Puta, eu acho que eu vi a bonfire na frente Eu vou puxar bonito agora, velho Ah, canalha Ah, velho Pra que, mano? Ah, eu rushei o negócio loucamente, velho Ah, agora estamos conversando, meu amigo É, o bicho tá vindo Ela dá mais dano se o bicho tiver fraqueza relâmpada Se ele não tiver fraqueza relâmpada Compensa mais usar outro Não, 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 não Não tem espada nenhuma aqui. O que é que é que eu olho? Eu vou achar essa espada agora. Eu vou achar essa espada. 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 Eu já fui ali. Eu acho que esse cara está tão perdido quanto eu. Eu vou achar essa espada. Eu vou achar essa espada. Que nojo. Cinzas sujas e excrementos. Opa! Um caminho. Surgiu um caminho. Nossa, esse salão é muito bonito. Opa! 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 Nem! Não, não, não Congelado, foda-se Por que isso é quase o chifre? Anel de leão Nem o mínimo possível, martelo grande de smog Benção divina De novo Aleph Skylake, olha pelo follow Tá, expulso um dos dois aqui A hora de mal vacilo expulsar os caras né velho Vamos tentar matar com ele e depois eu tento com você quando eu pegar o atalho Eu acho mal vacilo expulsar os caras velho Calma ai, vou tentar com ele gente Eita porra Eita porra Beleza, como é que joga assim? Esse boss aqui eu já entendi que bloquear é inútil Pelo tempo que eu fiquei aqui brigando com ele, ajudando as pessoas Deve ser menos que vão no lado É, mas porém diz que vão no lado E aí Põe sinal de vocês aí que eu invoco É sempre o mesmo golpe É sempre o mesmo golpe E aí Uau, olha só se eu ganhei a batalha O cavaleiro da cueca ganhou a batalha Que épico E aí Já? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Eu não acredito que é quase que eu foder tudo. Então, aqui... Acho que eu tô na minha humanidade já, beleza. Se aparecesse alguém pra invocar, seria maravilhoso. Eu tô com a espadola aqui. Em off, eu fiz a sidequest da... Do Cavaleiro da Cebola. Não sei se ele vai aparecer no boss, porque eu já entrei no boss. Tomara que sim, pra ficar mais legal. Mas aí a gente vê. Cadê o símbolo? Seu herói. Tomara. Ah, rapaz, deu certo. Da hora. Não sabia se ia dar certo ele aparecer. Mas deu certo. Agora é no meu jogo, não é no jogo de outro. Que ele falou que ele tinha uma promessa a cumprir com um antigo amigo dele. Então o antigo amigo dele é o gigante Yhorm, aparentemente. Que deixou essa espada com ele. A espada que causou a derrota dos gigantes, pelo que eu li. Bora, Cavaleiro da Cebola, mano. Agora ficou da hora, velho. Agora tem um motivo pra ganhar. Faltava um motivo. Aí, ele pode morrer, tá? O NPC, no caso. Boa, Cebolão. E aí, mago, boa noite. E aí, mago, boa noite. Boa, Cebolão. Vamos dar, ali. Último golpe, último golpe. Chazá, caralho! Resgatei, mano. Porra, mano. Falei a sua vitória, velho. Oh, meu amigo. Nos encontramos de novo, hein, rapaz. Pois veja só o que eu tenho aqui. O bom de todo. Simbora. Ai. Ui. 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 Esses golpes é foda de esquivar, parceiro, velho. É quatro hits, velho. Tomei a sua azarzinha aí. Ô, louco. Você tava virando pro outro lado, velho. Que isso. É que a sombra me seguindo vai ser chato, né? Ui. 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 Puts Grila! Boa caralho! Isso aí time! Uhuuu! Só vitória hoje mano, isso aí mano, eu e meus Sun Bros, isso aí gente, muito obrigado hein, sem vocês realmente não conseguiria, vocês são muito firmeza, muito obrigado. Shazam caralho! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, esqueci de pausar a música, vacilei. O último Lorde? O princípio Lothric está em suas mãos. Agora o assunto é outro, minha filha. Opa, opa, sete perto. Não sei o que é isso. Tenho medo. La bondita. Se você é dançarinha do Vale do Boreal, o que você está fazendo aqui no Lothric? Você não pode tocar isso. Você não pode tocar isso. Die, motherfucker! Plow! É nóis, meu querido. É isso aí, mano. Hoje só estamos win-win, mano. Só estamos win-win. É isso aí, meu querido. Sun bros forever, mano. É isso aí, mano. Colocar bacia? Não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui antes. Tente rolar. Tentei. Não tomei um hit dela, hein, mano. Foi bonito. Tente rolar. É, de novo, eu sucedi em minha tarefa. Uma bela estátua, hein. Coloca aí a tigela. Cara, que chave legal. Eu quero uma chave dessa na minha casa pra abrir a porta agora. Uma estátua que corta a cabeça, escorre sangue e abre a porta. Eu quero, mano. E a porta vai ter que abrir assim, ó. Uma escada pra baixo. Clássico. Ou não é a escada pra baixo? Ok, fui trolado. Achei que abriu uma escada pra baixo. Vai pro Oceiros agora, hein. Mune a magia. Tá tranquilo, cara. Vai tudo ser morto. Hoje é só win, mano. Vem, Frodo! Nossa, parece que tem uma coisinha muito bacana aqui atrás desse tag. Só pelo grito. Boa tarde. Quem tá aqui? Só por curiosidade mesmo, porque provavelmente eu vou morrer na primeira tentativa, mas... Você é o príncipe de Lothkik? 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 Do grito. Você é o príncipe de Lothkik? Você é o príncipe de Lothkik? Bom, eu não vou demorar. Coloque-o, porque ele é o que eu tenho. Ahmqs... Isso é pior! Csse compact fundo! Muitos capos tetras e perfectos encontrantes Vá! Vá! Querido Boss, o que você tem vindo? Onde você está indo? Você está escondendo de mim? Vá! Vá! Não me afirma! Qual tipo de traguas? O que você poderia me sentir? Não, não! Você não pode me sentir isso! Vá! Meu querido Ocelot! Ocelot! Caraca, eu estou vivo ainda! Como? Eu estou vivo ainda? Caralho! É a fé! A fé me segurou ali! Caraca! Eu não tinha percebido que eu estava vivo ainda! Olá, rapaz! Ah, esse é mó legal! Ele com o bebê na mão ali! Nas minhas almas! Você está! Querido Ocelot! Onde você está indo? Você está escondendo de mim? Vá! 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 Não se preocupe! Você foi o filho do Kratos! O que você tem medo? Não, não! Vá! 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 Uhuhu! Acabado as plays! Não pode! Caralho! Tomei um coice! É burro? Agora? tá louco, tava bloqueando ai eu morri morri não, morri não se eu tomar uma rabada eu morri pera ai, lâmina de raio vamos ser ganancioso, um hit por vez e a gente mata deixa eu entrar na parede morra criatura muito bom rapaz túmulos abandonados ei, 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 ei aqui é o começo do jogo aqui é o começo do jogo o que é isso? tô no New Game Plus ah, não, agora é a versão verdadeira de você caraca, o bicho aprendeu o Karate no tempo que eu fiquei fora o encontro famoso como esse devia ter me preparado melhor ai, ai, ai o sol vai mas dá pra me hum, vai acaba vai eu eu Ui! Ui! Peço perdão, estou saindo! Caga esse chute! Pera ai, deixa eu pegar uma escuta Duvido fazer isso de novo Eita porra Eu só estou lindando nesse chute O que é isso mesmo da espada? Vamos embora Foda-se, o que é esse cara ai? Ah Ah velho, de novo mano Calma, nem levantei meu filho Puta que pariu Isso mesmo da espada é de PC né velho Se matou bonito Pariola Tinha um total de 0 almas para recuperar A versão 100% dele não tem... O cara tem uma transformação bizarra dele Fatality Como assim a versão dele não tem... Aquela forma de dragão lá velho É muito mais difícil do lado que essa versão dele Ação 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 Eu é que pergunto, os caras que falaram pra falar com você aqui Aumenta a fé Então né Puta armadura de Artorias velho Muito cara cara Dá pra voltar aqui? Puta que pariola velho Olha esse cara meu parceiro Olha esse cara velho Meu amigo Fala se esse cara não te dá uma moral que ele é zica do bagulho Bem, para escutar o coração do curso Não se despegue por muito tempo É escuro por agora e não uma alma se despegue Então a fogueira está acesa ainda aqui Só que os senhores aqui Só que os senhores não acordaram ainda porque o fogo não apagou Eles não tentaram acender Só quem tenta acender que viram o senhor da cinza aqui Até agora é isso que eu estou entendendo da história É que eu achei que se pegando esse item aqui eu ia voltar Fragmento de espada serpentina Não sei quem você é minha filha Mas vou prestar minhas condolências aqui Porque eu sou um clérigo né E na roleplay aqui eu tenho que prestar minhas condolências Mas vai haver um cadáver que aparentemente tem uma importância Olhos da guardiã de fogo? A menina do presente usa uma venda Eu vou devolver os olhos dela É isso? Toma o olho aí Pode dar o olho né gente Ou vai dar merda Eu não quero fazer merda Pode dar o olho Minha filha nem te conta como é que eu peguei isso Nem pergunta Sim são rofos Quero ver tirar a bandana agora e colocar o olho hein Pra ficar da hora Que matar ela tá maluco cara Nunca mais subo de level Eu vou deixar o olho aí 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 Eu vou deixar o olho aí